Você não sabe quanto tempo te esperei O meu pequeno talismã O presente mais precioso que ganhei de Deus Minha estrela da manhã Não vá, não, não, não vá Só que alguém te esqueceu, pois não vá Não, não, não vá Alguém que te queira mais que eu Quando o sol se pôr Meu amor, lenda que eu Sempre estarei com você Um sinal de nós dois De nosso amor, amor, do sol Você não sabe quanto tempo te esperei Meu pequeno talismã O presente mais precioso que ganhei de Deus Minha estrela da manhã Não vá, não, não, não vá Achar que alguém te esqueceu, pois não vá Não, não, não vá Alguém que te queira mais que eu Quando o sol se pôr Meu amor, lembra que eu Sempre estarei com você Um sinal de nós dois De nosso amor, amor, do sol Quando o sol se pôr Meu amor, lembra que eu Sempre estarei com você Um sinal de nós dois De nosso amor, do sol Eu não vejo a hora de poder te ver Eu não vejo a hora de poder te ver Tchau, tchau.